Ó, pra você que nos acompanha aqui no nosso programa do Tanilo, dá uma olhada aqui. O fato aconteceu, a prisão aconteceu desse vagabundo aqui, ali na Vila São José mais precisamente. E eu vou explicar pra vocês o que ele fez, tá? Pra você que nos acompanha aqui no programa do Tanilo. Não se esqueça, hein? Segunda, sexta-feira, sempre na faixa das 11 horas, o nosso programa pro nosso Facebook. É mais de 40 mil pessoas na página da NPTV. Esse cara aqui que a Polícia Civil está prendendo aqui, gente, é um abusador de crianças, exatamente. Ele teve a capacidade de abusar de sua enteada, que inclusive tem deficiência, gente. Pra você que nos acompanha aqui no nosso programa, você vai receber essa notícia agora. A notícia de arrepiar o cabelo mesmo, em Santo Antônio da Platina, na tela pra você a partir de agora. No final da tarde dessa última quarta-feira, dia 29 de julho, investigadores e também o delegado de Polícia Civil cumpriram o mandado de prisão preventiva de um homem suspeito da prática de crime de estupro de vulnerável. Ele, que tem 36 anos e não tem passagens policiais, foi interrogado pelo delegado e confessou ter praticado atos libidinosos contra enteada, adolescente e também portadora de deficiência dentro de casa, há um mês atrás. E novamente na semana passada, quando a mãe saía para trabalhar. A mãe da vítima acionou a Polícia Militar, que encaminhou a mesma até a Delegacia de Polícia, e relatou que, ao descobrir do abuso, passou a ser ameaçada pelo suspeito caso fizesse denúncia à polícia, o que motivou a representação pela prisão preventiva por parte do delegado, com parecer favorável pelo Ministério Público e que foi decretada pelo Poder Judiciário de Santo Antônio da Platina. A prisão aconteceu na Vila São José.